Olá, que tal fazermos um tipe-top com aberturas laterais, nas duas laterais? De cima a baixo, ele com botões de um lado e do outro. Todo ele com botões, são 20 botões ao total. A abertura na cava, na parte da frente, e a parte do decote fica totalmente aberta. Esse modelo veste muito bem crianças pequenas que têm dificuldade de mobilidade. E também crianças que estão para troca de fralda, facilita bastante a vida das mães. Vamos trabalhar? Começamos meia perna com 36 pontos, linha de outra cor, um fio de separação, zero ou marcador, e vamos começar por aqui. Preciso de quatro meia perna desse tipo. Eu vou fazer aumentos na lateral a cada seis carreiras, só que eu vou usar transportador grande. Levo seis pontos para o lado e do outro também. Para não ter um furinho ali, acho a laçada do ponto lateral interno. Mais seis carreiras. Novo aumento. Acha a laçada, preencho a agulha. Agora, eu só vou fazer aumentos para o lado direito, o lado esquerdo, deixo ele, por enquanto, sem aumento algum. A cada seis carreiras, vou aumentando somente no lado direito, um ponto. E sempre pra dentro, porque aqui esses pontos vão ser remalhados. Vou chegar em 62 carreiras fazendo esses aumentos. 62 carreiras, corto o fio. Vamos remalhar antes de tirar com linha de outra cor. Subo a terceira agulha, tiro o ponto da agulha, desço ele para remalhar pelo avesso, para fazer o acabamento. Já que vamos fazer ele aberto nas laterais, precisa de acabamento. Uma forma de sair da máquina já com o acabamento pronto é assim. Existem outras formas, sim, mas esse modelo eu vou fazer desse ponto até encontrar o fio de outra cor. E remalho. Dois, duas carreiras no remalhador, só pego uma. Uma fica pra trás da palheta. Duas carreiras, uma eu remalho, a outra fica por trás da palheta. Assim, eu vou fazendo até em cima. Solto o quinto ponto também. Então, eu tenho o terceiro que eu desci, agora o quinto ponto antes daqueles que foram transportados. Desço até embaixo e remalho da mesma forma. Mais 36 pontos. Iniciados em linha de outra cor. Um fio de separação. E começo nova perninha. Nova meia perninha. Seis carreiras, aumento na lateral. Acha a laçada. Essa parte da perninha vai receber casa de botão também. E essa casa de botão vai ser no lado direito. Deixo três agulhas. Uma eu transporto fazendo um buraquinho. E faço o aumento também. E faço o aumento também. Para o lado esquerdo, não vou mais fazer aumentos. Fiz apenas três. Para o lado direito, onde estão sendo feitas as casas, vou continuar fazendo aumento até 62 carreiras. O furinho para a casa de botão, eu vou fazer de 24 em 24 carreiras, que eu acho uma distância boa. Se eu faço muito pequeno, vai muito botão. E a mãe sofre para abrir todos eles. Se eu faço uma distância muito grande, fica furado. Então, 24 carreiras é o suficiente. Entendendo o que nós fizemos até agora. Quatro meias perninhas. Duas delas sem furinho de botão. Uma viradinha para um lado, o acabamento, a outra viradinha para o outro. Duas delas com furinho de botão. Essas que tem o furinho de botão vão ficar para a parte traseira. Uma com acabamento para um lado, outra com acabamento para o outro. A parte interna das perninhas vai ser costurada. Então, não precisa desse tipo de acabamento, remalhando os pontos. Agora, pego duas partes. As duas partes que tem botão, eu volto esses pontos para a máquina. Vou voltar colocando os pontos que ficaram aqui em cima, bem divididos, metade e metade, para a máquina. E fazemos a parte traseira dessa peça. Depois, venho com essa parte da frente, aquela que não tem a casa de botão, coloco os pontos e fazemos a frente. Ok? Sigo fazendo a parte do gancho e os furinhos para a casa de botão. Eram 24 carreiras de distância entre uma casa e outra. Vou fazendo as casas também, tanto de um lado quanto do outro. Em 70 carreiras, Faço a última casa aqui e tiro com linha de outra cor para acumular. Essa parte eu deixo assim, faço a parte da frente até aqui também, sem as casas de botão. Chamei 70 agulhas para cima e vamos voltar para a máquina esses pontos da parte das costas. Alguns vão receber, algumas agulhas vão receber dois pontos, outras vão receber um ponto. Colocados, então, os pontos, foram 28 agulhas diminuídas do trabalho que nós tínhamos antes. Vamos fazer primeiro a parte que tem os botões, ou seja, a parte de trás. Vou tecer 24 carreiras para fazer a casa, continuar fazendo a casa de botão nessa parte de cá. Eu vou trocar de cor, porque aqui começa um trabalho listado para mim, mas pode ser feito na mesma cor da de baixo. Vou tecer 24 carreiras para mim, mas pode ser feito na mesma cor da de baixo. Faço a casa de botão e tiro com linha de outra cor daqui duas carreiras. Quando eu tenho 24 carreiras, tiro com linha de outra cor, para diminuir aqui para 60 agulhas. Então, eu estou com 70 pontos, vou diminuir para 60. Aqui eu tenho a seguinte opção também, ao invés de tirar com linha de outra cor, fazer as diminuições mais para o lado do centro. Então, eu vou diminuir 10 pontos, 5 para um lado, 5 para o outro. Seleciono para cima. Diminuo 5 desse lado, 5 do lado de cá. E depois, levo as agulhas vagas para o final. Quando eu tenho poucos pontos para serem diminuídos, essa é uma opção bem razoável. Fica mais rápido, às vezes, do que tirar com linha de outra cor. Mas daí, você escolhe o método que melhor você se adapte. Feitos as diminuições, levo as agulhas vagas para o final, trazendo os pontos para dentro. Acumulados os pontos, chego em 28 carreiras e vamos começar a cava. Deixando na lateral as seis agulhas para esse remalhado, a diminuição vai ser na sétima agulha. As casas de botão não vão mais acontecer nas costas, essa foi a última. As próximas vão ser feitas somente na manga. Na manga, na parte da frente. Porque esse modelo, as duas frentes, os dois lados da frente são abertos. Então, vou fazendo diminuição na sétima agulha e transportando essas seis da borda aqui para o lado. Diminuição sempre aqui. E remalhando de tempos em tempos. Vou fazendo listas e, quando chegar em cima, marco a quantia de carreiras também. As diminuições vão ser feitas a cada três carreiras. Então, observo sempre múltiplos de três no contador para fazer a diminuição. Sempre na sétima agulha, de um ponto de cada lado. Deixo seis agulhas para a borda. Transporto uma para a diminuição. Sobrepondo ali, levo as seis agulhas, os seis pontos, para o lado para fazer a margem. Sobrepondo ali, levo as seis agulhas, os seis pontos, para o lado para fazer a margem. Sobrepondo ali, levo as seis agulhas. Carreiras e tiro com linha de outra cor o restante dos pontos. Na frente também, chegando em 22 carreiras, acumula para 60 pontos. Temos 70, vou diminuir cinco de um lado, cinco do outro. Faço essas diminuições internas e levo as agulhas vagas para o final. Fiz o acumulado e começo a cava. Zero marcador para contar carreiras na cava também, porque vamos precisar começar o decote. A frente vai receber botões, então, eu preciso ter o acabamento aqui na lateral com seis pontos. Esses mesmos seis que nós tínhamos aqui embaixo. Cheguei em 30 carreiras, começamos o decote. Antes, remalhar as duas laterais para deixar este serviço já pronto. Conto quatro pontos, que vão ser diminuídos ainda, e mais oito. O restante coloco em suspenso. Carro no H, continuo fazendo as listas e as diminuições. Tchau, 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 tchau. Venho com o carro para a esquerda sempre e elevo. Aquelas oito agulhas é para fazer o redondinho do decote. Percebe que agora eu só tenho mais seis agulhas. Antes de prosseguir fazendo diminuições, eu já faço o remalhado. Porque aqui vai ser difícil de fazer diminuições na sétima agulha, porque não vai ter a sétima agulha. Então, o remalhado vai ser feito nessas seis agulhas da borda. Já deixo pronto. Para depois só fazer a diminuição nelas. Conforme eu vou andando com o carro, vou fazendo esse remalhado. Cheguei em 42 carreiras a quantia que eu precisava para a cava. Tiro essa linha, vou para o lado esquerdo e faço esse mesmo processo do decote. Para a manga, coloquei 41 agulhas selecionadas um por um. Baixo um pouco a regulagem e vamos fazer uma barrinha dupla. Vinte carreiras. Vinte carreiras, fecho a barra. Regulagem alta, uma carreira. Eu vou fazer quatro aumentos internos desse lado, quatro aumentos do outro. Levo para fora os pontos, deixando a agulha vaga no meio. E vou fazer quatro aumentos. Primeirinho, preencho essa laçada no ponto vago. Regulagem normal de trabalho. Eu vou fazer aumentos na lateral a cada seis carreiras. E listas. Dependendo do tipo da lista, você precisa calcular para chegar na altura da cava com o mesmo tipo de lista. Setenta carreiras dá o comprimento para a minha manga. Agora, vamos começar a cava. Lembrando que eu preciso de seis agulhas para o acabamento. A diminuição vai ficar na sétima agulha. Deixo seis para o acabamento, de um lado e do outro. Antes de eu começar a cava, propriamente dito, vamos zerar aqui o marcador para não me perder. Eu vou precisar contar pontos para ver quanto eu vou diminuindo a cada carreira. Nas costas, eu fiz quarenta e seis. Então, eu tenho quarenta e seis carreiras para fazer aqui. Se eu fizer uma diminuição a cada três carreiras, como foi feito na frente e nas costas, eu vou precisar de... Vamos erguer os pontos. Uma. Essa foi a diminuição que eu fiz. Três carreiras, seis carreiras, nove carreiras... Doze, quinze, dezoito, vinte e uma, vinte e quatro, vinte e sete, trinta. Trinta e três, trinta e seis, trinta e nove, quarenta e dois, quarenta e cinco. E quarenta e seis não dá, porque já deu. Então, eu tenho dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos, que eu vou diminuir se fizesse a cada três carreiras. Dezesseis de um lado, conto do outro também. Observa a quantia de pontos que sobrou aqui no meio. São trinta e dois pontos, trinta e três pontos que sobram aqui no meio. Isso é muito grande pra uma cava de criança, pra sobrar em cima. Ainda mais num tip-top, porque essa aqui é um macacãozinho, um tip-top. É uma quantia grande. Três em três carreiras, eu não vou poder diminuir, porque senão vai ser um exagero de pontos aqui em cima. Até pra adulto, isso é grande. Imagine pra criança, pra bebê. Logo, o tipo de diminuição que eu vou ter que fazer não é a cada três carreiras. Vamos tentar a cada duas. Acho esses aqui pra calcular novamente. Novamente, eu tenho quarenta e seis carreiras para fazer. Faço uma diminuição, que é a primeira. Duas carreiras, quatro, seis, e assim eu vou fazendo. Quarenta e seis carreiras. Quantos pontos eu tenho? Vinte e três pontos. Conto vinte e três pro lado de cá também. Sobraram no meio. Dezenove pontos. Está razoável pra uma manga? Sim, está razoável pra uma manga. Se ainda eu quiser, depois, na hora do acabamento, acumular, também não é uma quantia muito grande que eu vou acumular. É razoável? Sim. Então, o que cálculo eu vou fazer? Não preciso mais de cálculo. Eu já decidi que de duas em duas carreiras, eu fazendo a diminuição de um ponto, eu vou diminuir todos esses. E vai sobrar apenas dezenove pontos no meio. Certo? Essa é uma maneira bem prática, bem rápida de fazer. Portanto, fazemos diminuições a cada duas carreiras. Diferente das costas, que foram a cada três, diferente da frente também, que foram a cada três carreiras. Continuo fazendo as listas e deixando essa margem para o acabamento. Duas carreiras, diminuo. Uma diminuição bem pra dentro, vai ficar bem bonito a margem. Então, vamos lá. Tchau. Tchau. Aqui, eu vou precisar fazer também casa de botão. Porque a frente vai receber os botões, a manga precisa da casa. Escolho o lado, porque a casa só fica pro lado da frente. Então, eu vou escolher o lado esquerdo pra fazer uma casa. Faço ali e já mudo remalho também de tempos em tempos na lateral o acabamento pra não deixar tudo pro final. Fica muito comprido aí. Parece que nunca termina. Então, assim, de tempos em tempos você vai fazendo e ele se torna mais fácil. Essa casa de botão que eu fiz aqui foi no meio, em 22 carreiras. Tenho que anotar pra outra manguinha sair na mesma altura. Só vou fazer uma casa, porque uma vai ser no acabamento. Uma foi feita na parte das costas embaixo. Então, dividindo 46 por 2, fica mais ou menos na metade do trabalho, na metade do caminho. Uma casa já é o suficiente pra esse tamanho aqui. Então, se você quer fazer mais, faz outras divisões, não em 22 carreiras. Assim, eu vou seguindo com listas e diminuições até a carreira 42. Na 42 é o comprimento de carreira que nós temos na frente. Então, a manga, o lado da frente, chega em 42 carreiras. Daí, fazemos o elevado pra parte traseira, no lado direito. Então, sempre fazendo listas e diminuições a cada duas. Cheguei em 42 carreiras. A parte da frente, eu não faço mais diminuições. Faço somente na parte das costas. Vamos dividir o trabalho. Onze agulhas no lado das costas. As demais em suspenso. Carro em suspenso também. E aí E aí E aí E aí Aqui, desço os pontos pra remalhar, tanto no lado da frente quanto nas costas, e tiro em linha de outra cor. Opa, não dá pra perder pontos. Vou deixar no baixo. Vou deixar no baixo. Vou deixar no baixo. Vou remalhar, tirar em linha de outra cor e fazer a outra manga. Lembrando, a casa de botão só fica no lado da frente. Então, a próxima manga vai ser pro lado direito, essa casa de botão. E o elevado também muda de posição, certo? Vou fazer as duas mangas, vaporizar a peça e colocar os acabamentos. Tem bastante acabamento. Tem superior, tem das pernas. Coloquei 49 agulhas pra trabalho, agora vamos colocar a parte de baixo que caiba ali. Alguns vão ficar com dois pontos, algumas agulhas vão ficar com dois pontos, outras vão ficar com apenas um. Vamos acumular franzindo um pouquinho, pra barra de baixo ficar bonitinha. Essa lateral onde tinha o acabamento fica sem ser franzido. Os demais vão acumulando ali dentro. Já pego dois pontos pra agulha. As vezes um, às vezes um, às vezes dois. E esse do meio sobrepõe por causa da costura, porque senão ele fica um biquinho bem aqui. Porque a costura consumiu um ponto. As vezes dois pontos na agulha, às vezes um. Puxando o fio de separação, sai a linha de outra cor. Faço uma carreira. Seleciono um por um. Os dois primeiros pontos ficam juntos. Os demais, todos eles, um pra cima, vai ser transportado pro lado. Pra esse acabamento ficar melhor, pra fazer uma barrinha melhor. Esses fios que ficaram aqui, entre meio eles, nas agulhas. Os da costura também. Faço seis carreiras. Naquele lado onde foram feitos os buraquinhos pro botão, as casas de botão, eu também vou fazer uma casa de botão no acabamento embaixo. Transporto um ponto pro lado e já chamo a agulha vaga pra trabalho. Fiz nove carreiras, nova casa de botão, pra ela coincidir. Sete carreiras e tiro com linha de outra cor, dando uma sobra pra costura. As duas pernas vão ser iguais, só muda a posição da casa de botão. Porque um lado recebe o botão, o outro tem a casa. A parte de baixo é costurada pra barra ficar dupla. E fica bem franzido aqui. Vamos colocar acabamento na parte de cima. Eu já costurei as mangas com as costas. Coloquei e acumulei alguns pontos, tanto na manga, quanto nas costas. Entremei os fios também, os finais de costura e final de linha. Faço uma carreira. Seleciono um por um, deixando sempre os dois pontos da lateral juntos. Seleciono um por um e transporto. A barra de cima vai ser da mesma forma... Da mesma forma que foi feito aqui embaixo, no punho da perna, vai ser em cima. Só que não tão larga. Quem veio pra cima, transporta pro lado. Fiz quatro carreiras, casa de botão, nos dois lados. Aqui eu tinha uma, aqui em cima mais uma. Transportei o ponto pro lado, mas já chamei a agulha pra ela continuar trabalhando. Oito carreiras, nova casa de botão. Mais quatro carreiras e linha de outra cor. Sempre deixo uma sobra de fio pra costura e linha de outra cor. Depois, coloco a parte da frente que vai ser feito o acabamento em separado. E aqui é a nossa peça terminada. Coloquei 14 botões verde na parte da perninha, da cintura pra baixo, coloquei em cor verde. E pra cima eu coloquei em branquinho. Então, ao total são 20 botões que precisa pra esse modelo. No mínimo, podem ser feitos, inclusive, mais casas de botão na parte de cima. Aí, você pode colocar, inclusive, mais perto uma casa da outra. Certo? Esse modelo, então, ele abre totalmente na lateral. Com uma mão fica difícil. Mas, abre totalmente na lateral e a criança é vestida até embaixo, ele abre na lateral. Dos dois lados. Facilita enormemente vestir essa peça em crianças que têm problema de mobilidade. E crianças pequenas também, na troca da fralda. É um modelo bem simples de fazer e bonitinho. Essa daqui serve pra três a seis meses. Deu um comprimento de gancho de 17 centímetros. Até o início da cava, mais seis centímetros. De manguinha, foram 20 centímetros. De perninha, 18 centímetros. E na largura, na parte onde vai a fralda, deu 64 centímetros. Pode ser adaptado também pra tamanhos menores ou tamanhos maiores. Com uma abertura ou com as duas aberturas assim. Poderia ser feito uma adaptação também. A abertura somente de um lado, na parte da cava, pra facilitar a entrada da cabeça. Nós já fizemos com a abertura nas pernas, com a abertura frontal, com a abertura traseira. E agora, aberturas laterais. Ok? Essa é a nossa peça pra hoje. Bom trabalho!